Vai lá, Marco Aurélio Eu chamo é de Pão Xoxo É Xoxo o pão Aquele pão Que ela chama é o pão duro do padeiro Pois já falei pra Maria Que o namoro é seu futuro Namorar com o padeiro Se o padeiro é o pão duro Eu chamo é de Pão Xoxo É Xoxo o pão Eu chamo é de Pão Xoxo Eu chamo é de Pão Xoxo Criado do padeiro É o cavalo do safado Pra comer a minha prima Ela se fingiu de namorada Ainda fofou a coitadinha A soltada Eu disse não tem a buceta Eu chamo é de Pão Xoxo 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 Eu chamo é de Pão Xoxo